Incêndio destrói casa no centro da cidade de Paulistana. Imagens mostram que a casa ficou totalmente devastada por dentro, após um incêndio ocorrido na madrugada desta quinta-feira, na Avenida Costa e Silva, no centro da cidade de Paulistana. Na casa não tinha ninguém. Segundo Francisca, moradora da residência, o incêndio foi um ato criminoso. Ela relatou ao portal Pedrosa News que no momento estava dormindo na casa da tia, no bairro Arapiraca, quando recebeu uma ligação telefônica por volta das 3 horas e 3 minutos, e disse que esta é a segunda vez que acontece um incêndio na sua residência. Então, ontem à noite, eu e minha tia, e uns colegas, levamos um armário, um guarda-roupa. E a gente ficou na calçada. Nisso, eu fechei a porta e vim para a casa da minha tia. Como eu estou sem o gás, eu estava dormindo aqui. E 3 da manhã, eu acordei com a vizinha, chamando, dizendo que minha casa estava pegando fogo. Quando eu cheguei lá, a senhora Nila do cartório, disse que ela escutou uma pessoa quebrando a porta. Porém, ela disse que pensou que era no portão dela. Ela disse que quando abriu o portão dela, já não tinha mais ninguém na rua, e a porta da minha casa aberta, com sofá e chamas. Aí, nisso, ela já chamou os outros vizinhos que vieram me chamar. Portanto, a pessoa que arrebentou a porta e botou fogo, deixou até um vasilhame de uma piriguete na calçada. E pronto. E até agora, eu estou sem notícia de nada. Até a polícia vir exigir as imagens das câmeras próximas.